Leila Aparecida, Casa Nossa. Tudo bem, dona Leila? Tudo bem. Para aí, para aí. Tudo bem. A senhora sempre está ouvindo a difusora, hein? Todos os dias. É? É. Está gostando da programação, do Lili? Todos. Todo mundo. E a voz já ganhou essa. Leva lá. Eu ligo direto, né? Eu ligo na... Ah, é? É. Olha aí o tamanho. A senhora está agradecida aí ao mercado da Uxu, viu? Ah, tá. Muito obrigada. Então, lá para onde? No bairro da Serraria. Bairro da Serraria. É, no bairro da Serraria. Tá bom. Você vai levar como, gente? Eu vou levar de moto. Sacola. Ah, você está de moto? Você está de moto. Fala nas costas e vai embora. Ah, não. Dá a bola. Então, que bom. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Isso.